Quem mora em Aquinha Lagoas deve estar muito bem lembrado desse caso, que foi o assassinato do sargento da polícia militar Cristóvão Gomes dos Santos, de 53 anos de idade, que na época era lotado no 8º Batalhão e foi assassinado no conjunto Santa Helena, na cidade universitária. O caso chocou bastante porque a vítima estava paisana e foi executado com 11 disparos de arma de fogo. Sendo seis deles na região da cabeça. Após a morte do sargento, a polícia civil, a polícia militar, começaram as investigações e chegaram a três nomes. Um desses suspeitos foi localizado no dia 29 do 11 no município de Palmeira dos Índios. Ele era conhecido como Zika e no confronto com os policiais ele terminou falecendo. Já outro envolvido, o David de Almeida Santos, 21 anos, conhecido como Júnior Cocada, também morreu em confronto no bairro do Climabon no dia 11 do 10. Hoje, após o serviço de inteligência da polícia militar continuar essas investigações, conseguiu localizar o terceiro suspeito de ter participado desse crime. Como havia um mandado de prisão em aberto contra ele, ele foi detido e conduzido aqui para a central de flagrantes da polícia civil. Ele está aqui. Ele foi identificado como Nelson de Oliveira, de apenas 24 anos de idade. O serviço de inteligência localizou, acionou uma guarnição do BOP, que foi até o local e realizou a prisão dele. Como eu disse, ele é considerado o terceiro suspeito envolvido nesse crime. A gente vai conversar com ele para saber qual foi a participação dele nesse caso. Se ele realmente está envolvido na morte do sargento Cristóvão, que era do 8º Batalhão. Nelson, a informação passada para a nossa equipe é essa. Você participou desse crime? Participei não. Não tem nada a ver com isso, não. Nem um dia eu estava lá. Você era vizinho do sargento? Correto. Era. O que você ficou sabendo desse crime, quando ele ocorreu? Não, porque ficou todo mundo sabendo lá. Eu não estava lá, não. Estava aqui na casa da minha irmã, aqui no tabuleiro. Aí eu fiquei sabendo pela minha mãe, que mora lá. Agora, as investigações apontam que você participou do crime, né? Foi, mas não tem nada contra mim, não. Filmagem nem nada, não. Você conhecia esses outros dois que foram mortos em confronto com a polícia? O David de Almeida, o Júnior Colcada e o Zika? Não, conhecia. Eram de lá também? Conhecia, não. Por que foi que mataram o sargento? Sei, não. Por que foi, não. Sei, não. A polícia já vem há bastante tempo lhe procurando, né? Tem, eu fui preso em São Paulo, passei 30 dias preso lá, me soltaram, que não acharam nada. Agora, em São Paulo lhe prenderam por quê? Mesma coisa, passei 30 dias preso, aí investigaram, acharam nada contra mim, me soltaram. Quando foi agora, outro mandato de novo para mim aí. Deram voz de prisão e me trouxeram para cá. Você foi para São Paulo logo após a morte de sargento? Foi. Está com medo de ser preso? Não, eu fui trabalhar, não foi por causa da morte dele, não. Aí fui preso lá. E foi liberado? Foi, 30 dias eu fui liberado, porque pesquisaram, aí não acharam nada contra mim. Então, vamos lá. Obrigado.